Música Diante das reclamações de moradores dos bairros Pilões e Vale Verde em relação a operação Decida que acontece no sistema Anchieto de Migrantes o vereador Ivan Indelbrando se reuniu com representantes da Ecovia e liderança dos bairros Esperamos que venham buscar soluções junto a concessionária Ecovias para que tenhamos mais rápido acesso em época de congestionamento principalmente em feriados prolongados, final de ano como aconteceu agora no final do ano de 2018 foi muito sofrido para a população, para os moradores do bairro Vale Verde levamos em torno de quase 3 horas para fazer um trecho de 3 quilômetros e isso implica tanto para os trabalhadores, os estudantes e a parte de atendimento emergencial, no caso de uma ambulância, quando se trata de vidas A reunião foi conduzida pela vereador vários assuntos entraram em pauta, todos relacionados ao acesso e melhorias para os bairros Bom, com certeza é um problema grave aqui na nossa região que é a questão da operação Decida quando há inversão de pistas aqui o povo fica ilhado Vale Verde demora de 2 horas e meia a 3 horas para o morador sair daqui do centro e chegar até a casa Pilões também acaba ficando também ilhado porque as margens ali da própria Padre Manuel da Nóbrega também entrada do Pilões então hoje a gente veio aqui para dar voz à população, chamamos aqui os líderes os presidentes das entidades para que também falasse a respeito do que acontece não ficar só apenas na palavra do parlamentar mas sim de quem vive também o problema diariamente, apesar de que como eu tenho falado, a questão do bairro Água Fria ali a gente tem uma rota, pela Bernardo Gás e o Filho a gente não sofre tanto mas Pilões, a própria Cota 200 e a questão do Vale Verde são bairros que são diretamente afetados Na reunião foram tiradas algumas resoluções que serão encaminhadas aos órgãos competentes visando o atendimento da população É um novo governo, um novo governo do estado a gente vai também, se for necessário vamos encaminhar documentos e se reunir com o pessoal da Artesp da própria Secretaria de Transportes do estado de São Paulo a Prefeitura como foi falado pela presidente do Vale Verde a questão também até da linha ferre ali onde a RUMO, a LL RUMO que são as detentoras daquela faixa de domínio da linha do trem estará também na mesa de discussão mas a ideia é essa é começar a tratar o assunto para a gente obter logo uma resposta positiva em favor de todos os moradores Ao final, compromisso firmado e a expectativa do início de um bom relacionamento Primeiramente, quero agradecer ao vereador Ivan pelo convite a gente saindo daqui com a esperança de a Ecovias estar podendo ajudar a gente no acesso do bairro dos pilões em época de verão Está aqui satisfeito e confiante de repente o bairro dos pilões alcança as reivindicações Eu saí confiante até porque eu também conheci o pessoal da Ecovias aproveitei para estar falando dos projetos que a gente está fazendo no nosso bairro e eles se comprometeram a estar nos ajudando também no que for preciso e nós vamos ver se a gente consegue fazer uma parceria bacana Música 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 Legenda Adriana Zanotto